António Filipe, deputado do Partido Comunista Português, eleito pela CDU no Distrito de Santarém, esteve a entomar nesta sexta-feira para uma conferência de imprensa onde o acesso aos cuidados de saúde hospitalares esteve em foco. A ERTE, que foi o único órgão de comunicação social a marcar presença na sede do PCP na Bantino, registou a garantia de António Filipe em torno do regresso da medicina interna e da urgência médico-cirúrgica aos hospitais de Tomar e de Torres Novas. Bom, já houve anúncios no sentido de que a forma como a reestruturação foi feita vai ser repensada e inclusivamente já foi anunciado que no hospital de Torres Novas vai ser reposta à medicina interna, o que é evidentemente uma boa medida, mas do nosso ponto de vista não chega e portanto é necessário e temos estado atentos às reivindicações que têm sido expressas pelas populações, particularmente aqui da cidade de Tomar, também das autarquias, também inclusivamente do movimento dos utentes, que reclamam que não apenas haja uma urgência médico-cirúrgica a funcionar em cada uma das unidades do centro hospitalar, para além da Brantes, que exista também em Torres Novas e também exista em Tomar, para além da existência de serviços de medicina interna e de pediatria, que também se considera que é essencial que existam em todas as unidades do centro hospitalar de Mediotejo. Neste momento, esta nossa iniciativa tem a ver com o facto de estarmos a preparar iniciativas nesse sentido, ainda hoje, aqui mais um pouco, teremos a oportunidade de reunir com a Comissão de Utentes da Saúde do Mediotejo, que aliás pediram uma reunião aos grupos parlamentares, mais propriamente aos deputados eleitos pelo Círculo Santarém, que nós acedemos, obviamente, com todo o gosto e com todo o interesse e portanto propusemos que a reunião se possa realizar hoje mesmo em Torres Novas e a nossa presença aqui tem a ver com o anúncio de que estamos de facto a trabalhar para a apresentação a breve prazo de um projeto de resolução no sentido de garantir o mais brevemente possível a existência em cada uma das unidades, incluindo obviamente o hospital de Tomar, cidade onde estamos neste momento, que permita de facto dar uma, corrigir os aspectos mais negativos que resultaram da reestruturação que foi feita no passado e que permita que o hospital corresponda melhor àquelas que são as necessidades sentidas pelas populações da cidade de Tomar e do Conselho e de toda a população abrangida pela área de intervenção deste hospital. E portanto nós intencionamos apresentar essa iniciativa em breve e naturalmente que procuraremos na Assembleia da República encontrar a convergência necessária para que estas medidas tenham aprovação na Assembleia e que naturalmente o Governo as considera e lhe dê o andamento que é necessário e que é devido. Bruno Graça, que é o Vereador na Câmara de Tomar com responsabilidades na área da saúde e que nesta conferência de imprensa estava na qualidade de membro do PCP, comparou as recentes reuniões que já teve com responsáveis do Ministério da Saúde, quer no tempo do governo PSD, quer na atualidade e deixou claro que agora há motivos para acreditar numa maior abertura. A abertura, digamos, este novo quadro parlamentar, de facto é bem diferente do anterior e nós muitas vezes, fomos muitas vezes ao Ministério da Saúde, mas no anterior governo de facto a abertura foi sempre muito curta. Aliás eu penso, tenho certeza, que nós nunca conseguimos sequer reunir com o Ministro. Fomos sempre recebidos por Secretários de Estado e nunca pelo Ministro. Desta vez conseguiu-se rapidamente ser recebido pelo próprio Ministro. E digamos que a ideia com que ficámos foi de facto que ele apresentou uma leitura de muitas das coisas que as populações do Médio Tejo e as rendificações que têm sido feitas, particularmente também pelo PCP, não estão, digamos, de alguma maneira estão perto também das preocupações do seu Ministro. E dizer até que há já um sinal, penso que altamente positivo e que demarca do anterior governo, que é a autorização e o aval para se avançar com a construção do hospital de Seixal. Portanto, coisa que o anterior governo tinha congelado e cancelado e que estava para... Exatamente. Portanto, essa abertura que ele teve, mesmo a abertura e o conhecimento que já demotou da própria... dos problemas que se passam aqui no Centro Hospital do Médio Tejo, pareceu, portanto, pareceu que havia de facto uma inversão clara de políticas e, portanto, porque apontou a necessidade de uma prestação de cuidados de proximidade, considerando que podia e estaria em sua mente alterar alguns, enfim, ultrapassar barreiras até do ordenamento territorial para resolver problemas e, portanto, solicitou, naturalmente, algum tempo para ajudar melhor o problema, mas temos essa convicção que, efetivamente, também, de facto, na prestação de saúde no Médio Tejo, dentro do Centro Hospital do Médio Tejo, se vão sentir as diferenças entre uma política desastrosa de direita que nós tivemos durante quatro anos, que destruiu, não só na saúde, mas eu diria que tudo o que mexia foi destruído e esta que eu penso que é de abertura e penso que nós vamos conseguir levar água ao moinho e vamos conseguir que o centro hospitalar, de facto, recupere a credibilidade, o empenho, a sustentabilidade e preste os serviços que são desejáveis, naturalmente, e são exigíveis à sua população. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho